A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, 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 hoje... Hoje, meu cama deve ficar mais lindo E o corpo em mim deve ficar mais fofo E o motivo do mundo deixa criança É que o ensino é só e o que vai te ver E o motivo do mundo deixa criança É que o ensino é só e o que vai te ver Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom, bom Hoje, hoje, bom, bom Deixa eu ficar certo, só, né? Estão cansados? Vamos! 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 Vida a chuveira Vida a chuveira Vida a chuveira Eu vou beber no sol Vamos! Vida a chuveira 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 O que você está fazendo? É pita com banho, só pra mim É pita com banho, ação a rua É pita com é reggae É pita com banho A mãe me amara, é pita É pita com banho, você E esse, meus filhos, e essa paz com a rodinha E eu me toco um boi 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 Foi me confessar, eu não me perigo Porque eu te soltar, ninguém não adivinha Ninguém não adivinha, ninguém não adivinha, não Porque eu te soltar, ninguém é bom que sonhou Dá pra um beijo, dá pra um beijo Não seja mal, não seja mal, não seja louca Dá pra um beijo, dá pra um beijo Beijinho! Viva a casa da água Desde o caramba que são do mar Ninguém não adivinha, não adivinha, não Porque eu te soltar, ninguém é confissão Eu te soltar, ninguém é confissão Olha a amiga, eu te soltar, ninguém éobsininha Que o grande seu padre, ninguém adivinha, não É väl�� boots, dá pra um beijo Natal! Você já está Não sei de onde é Não sei de onde é Dá só um beijo Dá só um beijo Você já está Dá só um beijo na minha casa pode ser As voltinhas da pulse Mas você já 家 Daquela um beijo Daquela um beijo Daquela um beijo Você dá pra Daquela um beijo Da tua cor Daquela um anjo Daquela um beijo Daquela um beijo Daquela um beijo Daquela um beijo Da tua cor Daquela um beijo Da tua cor É só o ar! Fui! Obrigado!